E essa menina que vai se só brilhar cada vez que passa E o que que ela tem? Já te lo digo Vamos nessa! Es tu Forma tão sexy que te deixa assim Es tu Caminar sexy que te deixa assim Labios e piel, linda mujer, a luz, en el amanecer Mil noites en lunas de miel, ah, es uma fruta, é uma flor Delicadamente bella, é o mar e as estrelas E já és la fruta mais dulce Del arbor És la flor Del amor Es tu Forma tão sexy que te deixa assim Ah, é isso Caminar sexy que te deixa assim Ah, é isso Caminar sexy que te deixa assim Sexy IQ Very intelligent groove Sunshine É uma fruta, é uma flor Delicadamente bella, é o mar e as estrelas E já és la fruta mais dulce Del arbor Del arbor Es la flor Del amor Segura a salva do tipo de É isso É isso Forma tão sexy que te deixa assim Ah, é isso Amor É isso Caminar sexy que te deixa assim Ah, é isso Que eu faço o que eu sei Se eu faço o que eu sei Sunshine Sexy águil Bem-vindo, bem-vindo Yes Forma transexy Que eu deixo assim Estou Caminar transexy Que eu deixo assim Estou Caminar transexy Que eu deixo assim Estou Mirada transexy Que eu deixo assim Que eu deixo assim Que eu deixo assim Que eu deixo assim Estou